Eu tenho a impressão de que quem cuida de câmera de segurança deve ou se impressionar muito ou rir constantemente, né? Isso porque coisas que acontecem em nossas ruas são incríveis demais pra não serem compartilhadas. E olha, família, tem coisa estranha, coisa ruim, boa, todos elas estão no episódio de hoje. Mas primeiro, antes de continuar, já deixa aquele seu like aqui embaixo. Não esquece também que tem vídeo todo dia, então se você quiser acompanhar, é só se inscrever no canal e, claro, se prepare. Porque aqui vão os sete flagras impressionantes capturados por câmeras. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tentativa Frustrada Experiência é tudo quando se está trabalhando em vendas, principalmente quando se trata de itens caros como joias, né? Um vendedor nunca tem como saber como é a índole de quem está ali, né, nas suas lojas, dando uma olhada ali. Mas ele pode tentar prever pela forma que o comprador se comporta quando está checando os objetos. Bom, então, quando esse vendedor na Tailândia se deparou com um homem meio suspeito entrando na sua loja pra comprar um cordão de ouro, ele sabia automaticamente de que alguma coisa não estava certa ali. Tudo foi capturado por câmeras de segurança. O homem entra no local como quem não quer nada, então escolhe um cordão de ouro. Ele o encara e o testa por alguns momentos, quando se dirige aos poucos em direção à porta do estabelecimento. Então, do nada, ele sai correndo pra porta, tentando fugir ali do local a pé mesmo. O vendedor, porém, previu que o ladrão tentaria fazer aquilo, e antes de qualquer coisa, tranca a porta do local com o botão de baixo do balcão, que é extremamente inteligente também, né? Bom, ele nem se surpreende quando o homem sai correndo, e após bater de cara na porta, o ladrão se vira, pede desculpas e devolve o que ele tentou roubar. Uma tentativa bem mal feita mesmo, né, meus queridos? Mas ainda bem, deu bom pro dono da loja, né? Tijolo na janela Essa aqui é outra pra série de tentativas ruins de ladrões incompetentes, que olha, tomara que tenha mais ladrão incompetente no mundo, tá? Envolve um roubo de carro, família. No caso, um quase roubo, né? Já que o ladrão, além de ter sido flagrado pela câmera do jardim, que pegou todo esse movimento, foi incapaz de deixar até mesmo um arranhão no veículo. Na gravação, ele se aproxima do carro com um grosso tijolo na mão. Ele mira bem e arremessa o objeto contra o vidro do carro, tentando quebrá-lo, né? Mas o tijolo ricocheteia e acerta diretamente o rosto do ladrão. Claro que ele fica tonto e eventualmente desiste de roubar aquilo ali, indo embora, né? Ele poderia ter planejado isso de N formas diferentes, mas o importante é que o carro ficou salvo, né, família? O que não está provavelmente é a cabeça do ladrão, que levou uma bela de uma tijolada. Pelo menos aprendeu uma liçãozinha, né? Elevador Vocês já viram em desenhos animados aquelas cenas onde dois homens que trabalham em uma vidraria tentam carregar seu vidro pra fora do prédio e então tentam cruzar a rua, mas nunca conseguem? Isso aqui é o sucessor espiritual desse conceito, tá bom? Você vai entender o porquê. Essa gravação aconteceu na China e envolve dois homens tentando carregar uma vidraça e de um prédio. Eu não sei se a escada seria grande o bastante ou se eles sequer tentaram utilizar ela, mas eles decidem usar o elevador pra subir o pedaço de vidro pra lá, né? Teoricamente tá tudo certo. Pô, vai ir na escada? Por quê? Você tem um elevador, não é mesmo? Bom, um deles entra e o outro apoia o vidro no chão, mas então, talvez por falta de movimentação, as portas do elevador se fecham e o vidro fica preso entre elas. O homem dentro do elevador tenta abrir as portas com o botão e também com os dedos, mas já é tarde demais, o elevador começa a seguir o seu caminho. Bom, ele é carregado e quando não consegue mais suportar, acaba quebrando e deixando milhares de cacos no chão ali do elevador, no chão da parte de fora também. Além, claro, de um homem bem triste com a situação, né? Na verdade, tanto fora quanto dentro, porque eu vou te falar, o bad que deve bater, né? Às vezes as formas aparentemente mais fáceis de se resolver algo são, na verdade, as mais difíceis, né? Braços. Imagina que você está andando durante a noite em um local florestado, família. Tem muita floresta, porque florestado é um nome bonito, é chique. Então, tem muita floresta, tá bom? Mas que esta noite está particularmente escura. Bom, você olha ao seu redor tentando descobrir de onde vem os sons de galhos e passos que você ouve. Mas quando percebe que são passos humanos, você se acalma mais. Afinal, é uma pessoa, né? A pessoa se aproxima, mas então você percebe que os passos não são de um grupo. Então, o que seria algo tranquilo? Se torne algo assustador. Uma pessoa só com vários braços e pernas vindo na sua direção. É, eu recebi essa imagem e essa história sinceramente assusta todo mundo. Dando uma pesquisada mais a fundo, eu descobri que ela foi postada em um fórum. E teoricamente, como há muitas imagens que nós vemos na internet, foi postada assim como uma verdade, o que eu duvido bastante, tá bom, família? Mas vem cá, fica aqui a situação. O que você faria caso se desse de cara ali com uma pessoa dessa, hein? Deixa nos comentários. Fábrica de peixe. Se existe uma coisa na cidade litorânea de Oxa, na Rússia, são ursos e peixes. E todo mundo sabe o quanto esses mamíferos gostam de peixe fresco, né? Mas o que ninguém imaginava, principalmente os trabalhadores dessa fábrica de processamento de peixes, era que um urso simplesmente entraria pela porta da frente, na cara dura mesmo. Bom, no vídeo, os trabalhadores estão ocupados trabalhando nas suas máquinas quando se deparam com um urso cinzento. E sem nem pensar muito, só entra na fábrica atraído pelo cheiro do peixinho, né? O urso olha ao seu redor e sai quase como quem entra em uma sala de reunião errada. Dá meia volta e vai embora. É tudo tão rápido que os trabalhadores mal têm tempo de reagir, família. E quando eles finalmente reagem, bom, é um caos total, né? Você imagina estar trabalhando e ver um urso na sua direção. Mesmo que o animal tivesse dado meia volta e ido embora, eu até entendo que os trabalhadores fugiram dali, viu? Até porque vai que ele volta, vai que ele grita assim. Ele só deu meia volta pra falar, Galera, é aqui mesmo que tá vindo o cheiro, viu? Pode entrar. Você é louco, aí vem uns 500 mil ursos. Não, obrigado, tá? Bebendo. Meus queridos, o prêmio de cara de pau desse mês não vai para nenhum dos ladrões dessa lista. E isso é surpreendente porque a gente nem viu tudo ainda, viu? Ele vai para esse homem em um supermercado, que em uma tentativa de talvez testar o sabor e o aroma de todas as bebidas da alcoólica, decidiu abrir umas sete garrafas e testar se ia levar ou não pra casa. Não sei, inteligentissíssimo, né? Por que não? Ou eu vou comprar, então eu quero testar primeiro. Não, não vai dar tão errado assim também. Bom, é errado, tá? Mas faz sentido. Você entendeu o que eu queria dizer? Como você vai comprar algo que você não sabe qual é o gosto? Podia ter uma degustaçãozinha bocha. Bom, ele não só abre uma e deixa no chão, como parte pras outras e faz a mesma coisa. Tendo a bondade, entre muitas aspas, tá? De fechar a embalagem de todas elas, é claro. Porque, né? Deixar aberto não, é sacanagem. Até quando as pessoas encaram, ele continua bebendo, cara. E fala assim, ué, qual é o meu direito? Poxa, quero aqui, né? Experimentar um pouquinho. Bom, o vídeo infelizmente não tem a conclusão dessa história. O que aconteceu com ele no final? Mas como ele foi filmado por câmeras de segurança, talvez ele tenha tido que pagar as bebidas tudo, né? Que é mais justo também. Ah, meus queridos, vou te falar, viu? É complicado ser consumidor, mas também é complicado ser lojista. Então a gente chora junto, né? Mas se abraçando e chorando. Pes rápidos. Às vezes, pra não ser assaltado, você só precisa de um pouco de coragem e agilidade nos pés, né? Foi o que aconteceu com essa pessoa que caminha durante a noite por uma rua bastante deserta. Quando um carro para do seu lado pra roubá-lo. O homem não pensa duas vezes e corre pela direção oposta. Quando o carro dá uma ré forte e alcança, ele muda a direção da rua. seguindo pra outro lado, né? Evitando, claro, que o carro para, então vai fazer aquelas cruzadas. Vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Os ladrões são insistentes, mas o homem faz a mesma coisa novamente, então acaba fugindo, já que dá tempo de outro carro aparecer no meio da perseguição. É, meus queridos, nesse ponto aí os ladrões nem tentaram mais fazer nada com o homem. Não sei o que é mais incrível nessa história. Se é o homem pensando extremamente rápido ou quão estranho foi o pensamento desses ladrões, né? Até porque, cara, pô, você até entende dois caras numa moto ali, você chega a gelar, assim, o meu carro de par, a alma sai, fica observando. Mas num carro, cara, aí é meio complicado, né? Se dificultou a Marmitex ali. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que tem vídeo todo dia, portanto, se prepare pro dia amanhã, tá bom? A gente se vê lá, então. Um abraço, fica bem e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho